Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Olá, Teresópolis. Muito bem-vindo ao seu Jornal Diário na TV que começa a partir de agora aqui no seu canal 4 e também ao vivo para o mundo inteiro através das nossas publicações pelo Facebook e pelo YouTube. Aliás, eu quero já agradecer aqui porque a gente já começou o programa, você que nos acompanha ao vivo, já começamos com um monte de participação, muita gente aqui já antenada e participando da nossa programação geral. Você sabe que a gente está aí com a série de entrevistas, hoje receberemos os candidatos do PRP, cujo cabeça da chapa é o Nelson Durão. Daqui a pouco a gente faz a entrevista, você sabe, começa sempre na segunda hora, temos a primeira hora do programa, Vida que Segue, nossa vida normal aqui, os nossos compromissos e depois na segunda hora nós temos a série de entrevistas que você, Teresopolitano, está tendo a oportunidade de conhecer um pouco desses candidatos a prefeito na eleição suplementar que a cidade enfrenta no próximo dia 3 de junho. Então, para você ficar bem informado sobre essas candidaturas, conhecer cada uma delas, com o tempo para que se fale, tem muita gente dando cinco minutos aí, cinco minutos não dá para falar nada, a gente tem aqui uma hora inteira para os candidatos falarem e colocarem as suas proposições para a cidade, você tem o dever, cidadão, de fazer o filtro de tudo o que está sendo dito aqui. Bom, a cidade está em polvorosa e somos novamente o ponto de referência da imprensa esportiva mundial. Neymar e companhia já estão em Teresópolis treinando, já mostramos aí na nossa edição impressa que a galera já está aí, já está fazendo lá os treinamentos, tem trabalho físico, logo mais tem trabalho em campo. Uma pena que cercaram tudo, né gente? Aquela tradicional gritaria na cerca não vai rolar, fizeram literalmente tapumes em volta da CBF, uma tristeza, a população quer ter acesso aos seus craques, mas, enfim, é a política lá do técnico Tite. A gente vai acompanhar, inclusive, esses primeiros trabalhos da seleção, você vai ter a oportunidade de acompanhar comigo aqui também imagens lá da CBF TV. A CBF TV é a geradora oficial dessas imagens internas, né? Todos os veículos do mundo utilizam essas imagens internas da CBF TV. Daqui a pouco vamos colocar para você acompanhar também. E olha, hoje também tem entrevista, claro, né? Tem muita entrevista aqui, hoje nós vamos conhecer. Você lembra daquele episódio envolvendo o Geddel? Lembra do Geddel? Aquele cara que foi pego lá com alguns milhões dentro do seu apartamento, eram malas recheadas de dinheiro? Pois é. O Geddel, antes de ser pego nessa situação, ele foi figura importante na queda de um ministro, né? Um ministro da cultura do governo Temer. Ele pediu exoneração porque não quis fazer o lobby político do Geddel. Pois é, esse ministro, ele se chamava Marcelo Calero, né? E ele vai conversar comigo hoje, tá? A gente vai estar aqui conversando com ele. E eu quero saber, afinal de contas, né? Num mundo em que os esquemas políticos é quem dominam, como é que ele conseguiu bater de frente com isso, né? Deixar um ministério por questões éticas, né? É quase inimaginável hoje, na vida política, alguém que deixe um cargo, né? Bastante importante e por conta, né? Da sua consciência, da sua integridade política e também, né? Integridade enquanto homem. Muito legal a história do Marcelo, você vai conhecer comigo, ele vai estar aqui comigo pra gente bater um papo. Vou perguntar a ele, né? Exatamente essas coisas, mas a gente já começa o programa de hoje com o evento, com o evento muito legal e com entrevista, né? Estou tendo a honra de receber aqui pela primeira vez, né? O meu amigo Pastor Sidaco, pela primeira vez no nosso grupo. Pastor, muito obrigado pela sua vinda, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande prazer receber o senhor aqui, né? O Jonathan já é de casa, né? O Pastor Jonathan já é de casa, mas é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua vinda. Prazer é meu, uma alegria estar aqui, conhecendo inclusive as instalações, tanto quanto novas do nosso diário, né? Bonito, ficou tudo muito bom. Que bom, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado. A nossa igreja manda um abraço pra vocês. Opa, sempre muito bom o abraço, né? Jonathan, mais uma vez estamos aí, né? Mais um evento. Você teve a oportunidade de estar aqui comigo no lançamento do teu livro. Mas agora não, agora nós vamos falar de um grande congresso, uma grande reunião. Eu queria justamente que você explicasse, né? Pra nossa audiência, em que consiste, né? O Conavir, o que consiste esse evento tão grande, né? Que a gente vai receber aí na cidade. Muito bom dia a todos. É realmente uma alegria estar novamente aqui, com esse grupo tão especial. Essa emissora aqui nos recebe sempre com tanto carinho, principalmente você, Anderson, que tem feito a diferença, trazendo uma grande notícia, e notícias verdadeiras, amplas aí pra nossa cidade. Pois é, estamos aí com um grande congresso, um congresso de avivamento espiritual, um congresso de despertamento espiritual, e temos aqui o objetivo de convocar, né? Todos os nossos queridos teresopolitanos e regiões, já que temos um alcance aqui, através da internet, de vários lugares, a participarem conosco. Serão ali nos dias 7, 8 e 9 de junho, nós vamos realizar no Espaço Higino. Teremos aqui grandes preletores, preletores a nível internacional, de grande renome dentro do nosso Brasil. E vai ser um tempo realmente, como falamos, de acender a chama no coração, pra uma busca sincera a Deus, pra ter uma experiência marcante com Deus. Esse é o nosso objetivo nessa entrevista. Pastor, a gente está vendo aqui também que tem realmente, como o Jonathan se lembrou muito bem, nomes de referência até internacional. A reunião por si só já seria importante, né? Estavam todos congregados, né? Discutindo coisas importantes, trabalhando essa coisa do avivamento, mas ter nomes de peso como esse tem também uma importância ainda maior, né? Como é que vocês vão receber essa galera toda de renome aí que a gente está vendo no cartaz? Na verdade, Anderson, realmente isso amplia a importância e amplia a profundidade do Congresso. Uma vez que pessoas estão abalizadas pra falar sobre esse assunto, como é o caso do pastor Luciano Subirac, que já veio uma vez no nosso Congresso, no nosso Conavir, e está de volta. É um homem que, conhecido quase que no mundo inteiro, né? Tem sido conhecido em todo canto, em todo lugar. E o pastor Jonathan fez o contato e ele com carinho aceitou voltar. O pastor José Malfonseca, é muito conhecido também nos congressos promovidos por esse Brasil, em lugares do mundo, com o Congresso Fogo para o Brasil, do pastor Silas e tantos outros. Pastor Elias Caetano, você tem uma ideia? Ele trabalha na África, o missionário, a EFA do trabalho dele na África, lá ele já organizou mais de 300 igrejas. E ele vai estar no sábado pela manhã, pastor Elias Caetano. E à noite o pastor Neil Barreto terminando o nosso Congresso. A importância desses homens estarem conosco é justamente essa. O Congresso está comemorando, Anderson, 25 anos. Olha. Jubileu de prata do nosso Conavir. Então, ali no Egino, onde já tivemos alguns anteriormente, estaremos ali em um congresso, inclusive, histórico, né? Pelos seus 25 anos. A importância deles é essa, porque aprofunda, valoriza e cria ainda maior expectativa para a bênção, para o sucesso desse evento. Agora, é um evento aberto para todos, né, Jonathan? Todas as igrejas que quiserem participar, né? Aliás, é esperado que se participe mesmo, né? Até pelo peso desses predatores, a ideia é que todas as nossas igrejas participem desse congresso. Sim, é um congresso aberto para todas as pessoas. Mesmo aquelas que talvez, ah, nós não somos aqui cristãos, mas eu quero conhecer mais a palavra de Deus, eu quero entender mais o que esse povo fala tanto, o que é esse avivamento, esse despertamento, é essa vida que a gente prega. Então, é aberto, realmente, para todas as igrejas. Temos divulgado também outras plataformas lá no nosso Facebook da igreja, no nosso site da igreja. Inclusive, né, precisa ser feita uma inscrição. Uma inscrição para ele. É, precisa fazer uma inscrição, tem um valor simbólico, até porque a gente tem uma série de custos ali do espaço higieno e tudo mais, né? Mas, assim, vale muito a pena, realmente, o investimento. E o nosso desejo é justamente abrir para todo mundo. A nossa igreja poderia fazer só para ela e atender só o nosso público, mas nós cremos que aquilo que Deus deseja fazer, Ele deseja fazer para todas as igrejas, para todas as pessoas. Então, realmente, é aberto e convidamos e vamos recepcionar com muito carinho todos os nossos queridos irmãos. Falando especificamente nessa questão do avivamento, né? Talvez seja o que nossa humanidade deveria perseguir hoje, né? Em momentos que a gente vê tantas arbitrariedades, né? tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. Talvez seja essa vida cristã, essa vida dedicada que as pessoas não conseguem entender, né? Quem está de fora não consegue entender muito como é que é essa coisa, né? Eu não sou evangélico, mas sou cristão, sou católico, né? E estou sempre falando das coisas de Deus aqui. E as pessoas que estão de fora, né? Não conseguem entender mas por que vocês gostam sempre de falar das coisas de Deus? Por que você está sempre, né? Com Deus na tua vida? Por que desse avivamento todo, né? Por que colocar as coisas de Deus na tua vida? E talvez seja a resposta para muitos dos nossos problemas sociais hoje, né, pastor? Não tenho a dúvida. Na verdade, há 25 anos atrás quando eu... Só que... Bom, vamos lá. Troca com ele aqui que eu acho que deu problema no microfone. Vai lá, pronto. Agora sim. Pode começar, pai. Na verdade, há 25 anos atrás quando nós fizemos o primeiro Conavir eu estava há pouco tempo em Teresópolis há seis anos só o objetivo já era esse, Anderson era entender que a esperança desse mundo por mais que tenhamos liderança política jurídica religiosa enfim militar policial mas a esperança é realmente o homem voltar para Deus, né? Você como cristão eu como cristão e qualquer outro ser humano deve entender isso por isso o Conavir tem essa conotação ele nunca foi para uma igreja como já disse aqui o Zonatas nós já... eu já recebi em Conavir freiras pessoas que são católicas, né? queridos nossos também e até pessoas um certo senhor uma vez disse eu sou ateu e foi para o Conavir então mas o objetivo é dizer para o mundo isso que a esperança está em Jesus e porque se a dignidade do homem mudar tudo mais muda, né? É o oposto por exemplo da teologia da libertação que acredita na libertação da sociedade e aí salva o homem e ao contrário se você libertar o homem você salva a sociedade o Conavir tem esse objetivo por isso avivamento ou reavivamento trazer de volta a vida de Deus no homem esse é o propósito para todos nós porque a esperança de fato é Jesus e a gente falava, né Jonathan vou compartilhar o microfone ali pastor deu problema nesse aqui a gente falava na sua última entrevista dessa questão da valorização da família como um instrumento principal inclusive de toda essa dinâmica que a gente está falando de recuperação da nossa sociedade esse congresso também tem um pouco disso de reunir a comunidade cristã como uma grande família que tem que tomar para si a responsabilidade mesmo de salvar esse mundo a gente está com essa responsabilidade muito forte a gente precisa tornar essa coisa que nos faz tão bem presente na vida dos outros também né Jonathan? sim, sem dúvida né Anderson a gente percebe que famílias saradas vamos gerar uma sociedade sarada a gente percebe hoje como a família tem sido atacada de vários lugares e várias emissoras muitas vezes até lutam contra a própria família é uma guerra tem campanha contra a família na verdade campanha, né nós percebemos o nosso congresso muitas vezes criando até leis que dificultam a questão familiar enfim há uma luta muito grande e nós desejamos a cada dia preservar a família a instituição que Deus criou foi a primeira instituição criada na face da terra foi a família e você vê que o nosso próprio folder ele tem a imagem da família da família uma família junta uma família ali avivada vivendo os preceitos os valores de Deus isso é o avivamento avivamento é você trazer tudo aquilo que Deus tem para nós na nossa realidade e o que Deus tem é o amor a graça o perdão uma reconstrução voltada para os valores que nós temos como cristão como família então esse congresso realmente ele envolve tudo por isso que nesse folder a gente fez questão de colocar a família como centro de um avivamento de um despertamento e a família tem que estar na igreja gente não tem jeito a família tem que conviver com a igreja tem que estar junto tem que participar da igreja tem que viver a igreja isso é fundamental a gente percebe isso claramente aproveitando um pouquinho da experiência do pastor Sidaco também vou aproveitar que ele está aqui para a gente falar dessas coisas pastor a gente está sempre falando aqui que muitas vezes ou quase em 100% das vezes em que o braço do estado é curto demais para chegar em determinados locais se faz presente a igreja e a sua vocação social a sua vocação de fazer o bem ao próximo em tempos de crise isso fica mais evidente eu tenho certeza que a igreja tem recebido muitas dessas demandas que estão sendo reflexos das ingerências dos problemas envolvendo corrupção ou falta de gestão a igreja está absorvendo muito desses problemas sociais o senhor tem percebido muito isso nesses últimos anos sim a igreja tem participado tem experimentado isso sim ela está passando por alguns momentos assim difíceis até porque a igreja é formada de cidadãos da sociedade enquanto os cidadãos sofrem socialmente economicamente politicamente a igreja também sofre até mesmo para ela continuar a sua prática que ela tem a nossa igreja tem uma missão social que a gente socorre muitas famílias até para fazer isso se tornou um tanto quanto mais difícil justamente por isso até porque a gente prima muito pela ética no que concerne a dinheiro de igreja então a gente não fica pedindo de qualquer maneira a gente entende a responsabilidade que o crente tem como dizimista ofertante e se você é dizimista mas se você trabalha vendendo carro não vende carro como é que você vai dizimar como é que você vai ofertar então se o emprego é difícil claro que repercute na igreja mas a gente continua lutando a gente continua tentando a gente continua buscando a gente encontrando caminhos para prosseguir a esperança é que tanto Teresópolis como o Brasil venha modificar-se ser abençoado e ajudar a gente a prosseguir servindo ao próximo como é a intenção da igreja exatamente gente olha 25 anos de Conavir é uma data importante já seria importante né se fosse a segunda edição a terceira edição por conta das pessoas que estarão lá e por conta do objetivo maior que é o Conavir você está com um cartaz aí como lembrou muito bem o Jonatas é a família o centro dessa discussão todas as famílias teresopolitanas estão convidadas a participarem né Jonatas é importante a gente fazer esse convite você que mesmo não se considere cristão ou não pratica a fé cristã vai escutar o que vai ser dito vai conhecer um pouco do que está sendo falado eu tenho certeza absoluta que você vai compreender melhor depois se você não quiser continuar você faz você faz uma escolha pelo menos uma escolha a partir de algo que você viu que você conheceu que você experimentou mas o importante é que você participe busque conhecer né e busque conhecer de fato eu costumo dizer que quem conhece não larga nunca mais né pastor quem conhece vira esse chato da família aí que quer falar das coisas de Deus o tempo todo né isso é bom é muito bom ser chato desse jeito tá gente é muito bom faz bem e você vai propagar o bem não tem nada melhor que isso nada melhor é um chato do bem não é isso pastor é verdade né a gente quando testemunha algo que é bom a gente quer compartilhar quer compartilhar é verdade a minha esposa por exemplo ela foi no médico essa semana ela gostou muito do médico e eu percebi que ela saiu falando com as amigas todas que o médico era muito bom então quando nós experimentamos algo de Deus nós temos esse desejo de compartilhar o que é bom daquilo que aconteceu na nossa vida então nos tornamos testemunhas do agir de Deus exatamente e compartilhar a vida cristã é sempre muito bom né pastor na verdade lembrando que você disse quem encontra não quer deixar mais isso é uma verdade já comprovada um certo filósofo não teólogo é filósofo declarou certa vez o cristianismo é a religião final do homem quem a encontra dificilmente você vê um cristão agora em diante eu não sou mais cristão sou ateu um cristão verdadeiro que teve uma experiência não só com uma igreja mas com o próprio Cristo com o Senhor Jesus não vai deixá-lo não vai deixá-lo é isso aí por isso o nosso desejo de propagar essa mensagem porque alguém vai experimentar alguma coisa que é essencialmente amor né essencialmente amor e isso é o cerne do cristianismo por isso a nossa luta de continuar pregando isso e o Conavir é um desses instrumentos de propagar essa verdade exatamente eu quero agradecer demais a presença né dos meus amigos Sidaco e Jonatas aqui quero fazer novamente o convite a você participar do Conavir novamente bota no cartaz aí por favor Gil mais uma vez ó dias de 7 a 9 de junho vai acontecer lá no espaço Egino super confortável né tem essa questão da inscrição prévia o espaço também é limitado e não tem que ter o conforto garantido então por isso né é um congresso muito grande então a tendência é que venha pessoas de outras cidades né de outros lugares então faça a sua inscrição prévia né participe deste momento que é um momento muito bacana para a família teresopolitana se reunir e falar das coisas de Deus né amigos muito obrigado pela participação de vocês pastor Sidaco foi a primeira vez mas eu espero que venham muitas né com muito prazer quando puder e quiser nós estaremos sempre à disposição e também não só nós estamos à disposição de vocês mas nós também somos gratos por vocês terem aberto esse espaço para a Igreja Batista em Barra de Mui trazer essa palavra e o Conavir é só uma coisinha o Conavir no sábado é de manhã e de noite de nove da manhã até o café da manhã para todos que lá estiverem às nove horas e depois à noite né então vem gente de muitos lugares nossos hotéis já estão sendo mobilizados para atender pessoas que vão ficar aí de quinta a sábado né para que pena né vão chegar tão perto mas não vão poder ver a tarde vai ser livre para eles fazerem turismo mas vai chegar lá vai encontrar um monte de tapume coisa feia né por isso eu aconselho aqueles que de Teresópolis que façam sua inscrição já porque é limitado como disse bem aqui o Anderson o espaço é limitado mas corra e faça sua inscrição tem aí direitinho o site da igreja como você pode se inscrever muito obrigado obrigado pastor muito obrigado mesmo Jonathan muito obrigado também mais uma vez tá a casa é sempre de vocês só avisar e ver obrigado aí pelo carinho de sempre e pela recepção muito obrigado é nosso site Anderson né para a inscrição é www.ibbi.com.br exatamente vai lá faz a inscrição e para você que está em casa aí ó está só começando tá a gente ainda tem muita entrevista vou receber aqui o Marcelo Calero vamos falar do jornalismo é um monte de coisa para a gente tratar ainda tá intervalo comercial rapidinho daqui a pouco a gente está de volta a gente v v v v aqui v v v v Obrigado.